Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score, aquele aquecimento, aquele pré-jogo mergulhando na Europa, na Liga das Nações da UEFA. Segue a líder, Dinamáquina, é a Dinamarca, líder do Grupo 4, encarando a forte Espanha de Lamine, a Mal e grandes novidades do futebol internacional. E não é novidade para você que sempre tem aqui o meu amigo para debater e trazer informações. Eduardo Gerá, com muita opinião. Tudo bem, Edu? Seja muito bem-vindo. Vamos mergulhar na Europa, pegar um avião para ir bem longe no velho continente. Tudo bem, Edu? Olá, Fábio. Tudo bem? Sim, esse é um dos jogos mais interessantes da Liga das Nações neste final de semana. Como você disse, os dois times estão aí no Grupo 4 e a Dinamarca lidera em relação à Espanha. Ambos têm dois jogos, mas a Dinamarca está 100% de aproveitamento. A Espanha ganhou um e empatou outro. Então, seis pontos contra quatro pontos. E esse jogo que vai ser em Múrcia, ali no interior da Espanha, são partidas muito interessantes. Ainda mais depois da última Euro, ver a Espanha jogar é sempre muito legal. O time da Espanha realmente está com uma proposta de jogo muito interessante, um futebol muito ofensivo, um futebol com muita velocidade e com muitos craques também em campo. Agora, do lado da Dinamarca, também temos jogadores muito interessantes, muito importantes. Temos até uma tela aí para mostrar. Eu destaquei aí o Hoiberg, ele que é jogador do Marseille, do Olympique de Marseille. Ele que fez uma boa Euro, não dá para dizer que... Tudo bem, a Dinamarca não foi muito para frente ali na Euro, mas até chegou no mata-mata, mas não foi muito para frente. Agora, ele jogou demais. Ele que é o grande articulador, vamos dizer assim, desse meio campo. Até para quem tiver curiosidade, dá para navegar facilmente no nosso aplicativo da Flash Score, para ver as notas que ele teve, tanto na Euro quanto também na Liga das Nações, nos últimos jogos da Dinamarca. O Hoiberg realmente é aquele que joga com o número 23, mas ele é o 10 da Dinamarca, jogando ali pelo meio. A Dinamarca que ainda tem o Eriksen, que também é bastante conhecido, ele que joga mais ali pelo lado esquerdo. O Eriksen que teve aquele problema cardíaco lá, muito tempo atrás. Ele que é do Manchester United. E no gol, eu que adoro acompanhar a vida dos goleiros, o Kasper Schmeichel, o filho do grande Schmeichel. O Kasper Schmeichel que joga demais. Hoje ele joga lá no Celtic, na Escócia, mas ele é um grande goleiro, ele joga demais. E é aquele jogador que cresce em partidas decisivas, que cresce principalmente no gol da Dinamarca. Então vai ser uma partida muito interessante para a gente acompanhar, Fábio. E dentro desse jogo, tem alguns detalhes, Edu, que me chamam a atenção. Por exemplo, é sempre legal, como você disse, acompanhar a seleção espanhola em campo, porque ela tem uma mescla de jogadores experientes, campeões, por onde passam, e jovens jogadores que já despontam para o futebol, você apontando assim, olha, esse aí vai dar muito jogador, esse é muito bom jogador. A safra é boa e a mescla, ela conseguiu fazer uma mescla bem interessante assim. A seleção da Espanha, ela encaixou. As peças estão encaixadas, estão conectadas, Edu. Não, exatamente. Eu acho que você resumiu muito bem a seleção da Espanha. A gente viu na última Euro, e não foi só na última Euro não, mesmo já nas últimas rodadas, já tivemos rodadas da Liga das Nações entre a última Euro e agora, a Espanha continuou jogando muito bem, as notas também do Iamal, temos até os números dele aí para mostrar, as notas do Iamal também estão altíssimas, porque ele realmente está sendo aí o grande nome dessa equipe da Espanha. Aí a última partida dele contra a Inglaterra, ele que finaliza muito bem, chuta bastante no gol, dá assistências, dá passes decisivos, enfim. Realmente, essa foi a final da Euro, a última partida da Espanha contra a Inglaterra, que a Espanha venceu por 2x1. Você vê que ele deu uma assistência, ele não fez gols, mas os dois chutes que ele deu foram no gol. E depois disso, na Liga das Nações, a Espanha empatou com a Sérvia, 0x0, mas o Iamal também naquele dia jogou demais, ali no ataque, ele que joga mais pelo lado direito, o Nick William joga mais pelo lado esquerdo, sendo que centralizado nessa partida, jogou o Pérez ali contra a Sérvia. E depois disso, a Espanha atropelou a Suíça na última rodada da Liga das Nações, vencendo por 4x1. Foi realmente um passeio ali espanhol, a Espanha realmente está jogando muita bola e se continuar assim, já pode despontar como uma grande favorita aí para a próxima Copa do Mundo. Não tenho dúvida quanto a isso. E um jovem de muita personalidade, Edu, porque no jogo com Alavés, que ele não foi bem pela Liga, pela Liga Espanhola, ele foi substituído, ficou muito descontente no banco, as câmeras flagravam isso, e aí houve até um questionamento da imprensa espanhola, que ele estaria bravo com o Flick, o Hans Flick, que é o técnico do Barcelona, ele falou, não, eu estava comigo mesmo, porque eu não consegui render. Um garoto de 17 anos que já tem essa autocrítica, isso demonstra que é focado e quer jogar futebol, né? Em alto nível. Exato, ele é muito maduro, né? Assim, na Euro, a gente teve o nosso programa aqui na Flash Score, lá em parceria com a Rádio Dourado, né? A gente pôde discutir bastante sobre o Yamal, e ele, desde as categorias de base, ele sempre se mostrou muito afim de jogar, e o que você disse, muito focado, sempre preocupado também com o que acontece fora das quatro linhas, na questão mental, na questão técnica, na questão física, enfim, realmente, o Yamal tem tudo aí para despontar, para ser um dos grandes jogadores do futebol mundial, sem dúvida alguma. Agora, Fábio, lembrando, assim, eu sempre, é legal, né, essas histórias do passado, né? Uma das vantagens de estar ficando velho, né? Quando a gente fala de Dinamarca e Espanha, eu lembro lá da Copa de 1986, que tinha a Dinamáquina, né? Estava todo mundo muito esperançoso, que a Dinamarca, sei lá, ia surpreender de alguma forma, mas daí chegou nas oitavas de final, eles enfrentaram a Espanha. E o jogo, eles saíram na frente, fizeram um a zero, gol do Olsen, e depois, num dia inspiradíssimo do Butraghenho, aí a Espanha passou por cima, foi 5x1 para a Espanha, aquele jogo, a Espanha depois, é aquela Copa do Mundo México, né? Esse jogo foi em Querétaro, lá, uma cidade mexicana, e, enfim, a Espanha também depois não foi muito mais para frente na Copa, né? Na Copa de 1986, aquela Copa que tinha um tal de Maradona fazendo chover, né? Em 86, mas, enfim, é um jogo que foi muito interessante, porque é aquela Dinamarca e tal, e vai com tudo, mas aí chegou o Butraghenho e acabou com a festa da Dinamarca. É aquela Dinamáquina, né? Como a gente brincou aqui. Aquela Espanha tinha a Zubizarreta no gol, e o Butraghenho como um dos artilheiros, né? É, eram grandes seleções, era um tempo diferente, né? Laudrup na Dinamarca, enfim, jogadores que encantaram o mundo, e agora vem uma nova geração, como a gente citou, Lamine Amal, que estreou no Profissional com 15 anos, hoje tem 17, já é uma realidade, PSG tentando tirá-lo do Barcelona por um bi de euros, e o Barcelona não faz negócio. É uma outra realidade, sem dúvida nenhuma, e ainda bem que nós temos aí essa mudança de geração, e podemos acompanhar, e aqui na Flashcore, esse grande jogo, Dinamarca, 100% de aproveitamento, no grupo 4, né? Só para arrematar, na verdade, a surpresa daquela Copa foi a Bélgica, que inclusive tirou a Espanha nas quartas de final, a Bélgica que foi a quarta colocada, perdeu na disputa de terceiro quarto, perdeu para a França, e na final a Argentina ganhou da Alemanha por 3x2. Bem lembrado, muito bem lembrado. Grupo 4, que tem a Dinamarca com 100% de aproveitamento, duas vitórias de 2x0, Espanha segunda colocada, quatro pontos, Sérvia terceira e Suíça, é com um ponto, e a Suíça que até agora não pontuou, no grupo 4 da Liga das Nações, da UEFA, a Liga A, que é dividida em Liga A, B, C e D, então a principal é Liga A, onde tem esse grupo 4, e você vai acompanhar aqui na Flashcore também. Edu, um grande abraço e até a próxima, hein? Valeu, Fábio, abração, até a próxima. Valeu, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, se liga aqui na Liga das Nações, claro, muita informação, passa também no nosso site, conecte com a gente, flashscore.com.br, e saiba sempre das últimas. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau Abertura